Após passar a semana nas favelas da minha cidade, buscando, com a ajuda de amigos, levar pão, direção e esperança para gente pobre, desempregada, assustada e que se sente abandonada pelo poder público, vejo hoje, em Brasília, o presidente participar de ato no qual apoiadores pediam afrouxamento de medidas contra a Covid-19, o fechamento do Congresso e do Supremo e um novo AI-5. Como militante de um movimento social ligado ao Departamento de Informação Pública da ONU, sinto que é meu dever defender a Constituição e as instituições democráticas, mas não apenas isso. Como cristão, é minha obrigação dizer que seu comportamento antidemocrático é incompatível com os valores que tem como fundamento o Evangelho de Jesus Cristo. É chegada a hora de afirmarmos que milhões de cristãos brasileiros encontram-se corados de vergonha por verem a sua fé associada ao obscurantismo político. Por fim, também não posso deixar de protestar contra a sua incapacidade de falar à alma dos despossuídos, sobre cujos lares o espectro da fome ronda e que, contudo, não estão dispostos a correr desnecessário risco de morte a fim de preservar o poder econômico dos que historicamente os ignoraram. Cabe ao Presidente da República se dirigir a eles e dizer, como num famoso discurso, só tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Temos perante nós uma dura aprovação. Temos perante nós muitos e longos meses de luta e sofrimento. Contudo, ninguém vai passar fome no Brasil. O Estado brasileiro fará chegar o pão à mesa de todos e, em tempo oportuno, com segurança e sob a luz projetada pela ciência e o bom senso, voltaremos ao trabalho para reconstruir um país mais justo, fraterno e solidário.